Pedem-nos para simplificarmos ou expandirmos 7x mais 10 ao quadrado. Vou começar por vos mostrar o que não devem fazer. A tentação é grande. Muita gente olharia para isto e diria Ah, isto é 7x ao quadrado mais 10 ao quadrado. E isto está errado. Vou escrevê-lo com maiúsculas. Isto está errado. O raciocínio que poderia levar a este cálculo é Se tivermos 7x vezes 10 e levarmos isso ao quadrado, isso sim seria 7x ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Mas aqui não estamos a multiplicar. Estamos a adicionar 7x a 10. Por isso, não podemos simplesmente levar cada um dos termos ao quadrado. Queria realçar que isto está completamente errado. Para entendermos porquê que está errado, temos de nos lembrar de que 7x mais 10 ao quadrado é o mesmo que 7x mais 10 vezes 7x mais 10. É isso que significa elevar um número ao quadrado. Multiplicamos esse número por si mesmo. Se o escrevêssemos só uma vez, teríamos apenas 7x mais 10. Portanto, assim é que está correto. Vamos multiplicar um binómio. Um binómio. Ou dois, que por acaso são o mesmo. Podíamos usar a propriedade distributiva. Mas este é um caso especial, porque estamos a elevar um binómio ao quadrado. Comecemos então por olhar para o exercício como um caso especial. Depois, podemos aplicar tudo o que já aprendemos. Podíamos fazê-lo aqui, mas quero ensinar-vos o caso geral, para que possam aplicá-lo a qualquer exercício que vos venha a ser proposto. Se tivermos a mais b ao quadrado, já vimos que não é a ao quadrado mais b ao quadrado. É o mesmo que a mais b vezes a mais b. Agora, podemos usar a propriedade distributiva. Podemos distribuir este a mais b vezes este a e dá a vezes a mais b. Depois, podemos distribuir a mais b vezes b mais b. vezes a mais b. Depois, se distribuirmos este a, dá a ao quadrado mais ab. b vezes a é novamente ab. Estou a trocar a ordem para que fique igual a este. Mais b vezes b, que é b ao quadrado. Estes dois termos são iguais, por isso podemos somá-los. 1 vezes algo mais 1 vezes algo dá 2. Portanto, 2ab. Temos, então, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, o padrão aqui é o seguinte. Se tivermos a mais b ao quadrado, é igual a a ao quadrado mais 2 vezes o produto destes dois números, mais b ao quadrado. Aqui temos 7x mais 10 ao quadrado, e isto será igual a 7x ao quadrado mais 2 vezes o produto de 7x e 10, 2 vezes 7x vezes 10, mais 10 ao quadrado. A diferença entre a resposta certa e a errada é este termo intermédio, de que nos estávamos a esquecer se fizéssemos assim. Este termo resulta da multiplicação de todas as combinações dos termos. Se simplificarmos, isto dá 7x ao quadrado, que é 7 ao quadrado, vezes x ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, vezes x ao quadrado. Ao multiplicarmos esta parte, obtemos 2 vezes 7, vezes 10, que dá 14 vezes 10, ou seja, 140. Depois temos o x. A isso, somamos 10 ao quadrado mais 100. E já está. A isso, somamos 10 ao quadrado.